Queridos, continuando falando sobre a plenitude de Cristo, esse mês nós começamos a parte, as quatro pregações desse mês, vai ser o que Jesus disse sobre Ele mesmo. E o título da palavra de hoje é Eu Sou. Amém? Amém? Nós podemos ver, na palavra de Deus, vocês vão entender daqui a pouco, o que Jesus falou dEle mesmo, nessa palavra que nós vamos ouvir hoje, que eu vou ter que reduzir ela assim por 20% só. Nós podemos ver que uma das maiores preocupações de Deus, depois da queda do homem, foi traçar um caminho para o seu povo. Foi fazer o seu povo andar por um caminho. Quando você vai ver a palavra de Deus, o tempo todo, a preocupação dEle é traçar o caminho, é indicar o caminho, é indicar a direção. A palavra de Deus, fala lá em Isaías, capítulo 30, verso 21, ele diz assim, Quando vos desviardes para a direita e quando vos desviardes para a esquerda, está falando do quê? De caminho, né? Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Então nós podemos ver essa preocupação de Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 32 e 33, para quem está anotando. Deus diz assim, Por isso, tenha o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Qual é o caminho? O caminho que eu escolho? Não, o caminho, andem pelo caminho, é bem claro e é imperativo. Andem pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra. Olha que interessante. Dois versículos tão pequenos e que resumem tanta coisa. Eu vou ler novamente. Por isso, tenha o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que tenham vida e tudo vá bem com vocês. E os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Então, olha aqui. Primeira coisa, primeiro conselho de Deus, ele diz assim, tomem cuidado. Por que tomem cuidado? Porque há o inimigo da nossa alma, ele trabalha o tempo todo para nos desviar desse caminho. E aí, o primeiro conselho de Deus é, tome cuidado. Tome cuidado, tenham cuidado. De tudo que o Senhor ordenou. Qual é a ordem de Deus para mim? Qual é a ordem de Deus para você? E ele diz, não se desviem. Nem para a direita e nem para a esquerda. Sigam a verdade. Sigam a minha ordem. Primeira coisa. Segunda coisa, ele diz assim, andem reto no caminho. Sem se desviar. Andem reto. Não percam tempo com atalhos. Com desvios. Outro dia, eu e a pastora Cris estávamos andando em algum lugar e pegamos um atalho. Eu falei para ela assim, não gosto muito de atalho, não. A sensação que dá é que a gente está fazendo uma coisa errada, em vez de pegar um atalho. E às vezes na vida espiritual nós fazemos isso. Nós queremos pegar um atalho, mas eu quero dizer algo para você. Não existe atalho para a vida espiritual. Você sabe o que é atalho? Um desviozinho que corta o caminho. Entendeu? Muitas vezes não diminui o caminho coisa nenhuma, mas nós achamos que diminui. E na vida espiritual não diminui. Depois nós vamos ter que voltar e começar tudo de novo. Terceiro, vem a promessa. Vocês terão vida e prosperidade. Então Deus fala tudo ali. Ele fala assim, preste atenção. Naquilo que o Senhor, o seu Deus, te ordenou. Andem reto pelo caminho. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Então vocês vão ter vida longa e prosperidade. Simples assim. E eu não ouço nenhum glória a Deus da igreja. Segundo Samuel, no capítulo 22, no verso 31, Davi diz assim, o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor, ela é provada. A palavra do Senhor, ela é provada. Outras versões dizem, é refinada. Outras versões dizem, a palavra do Senhor é poder. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor, a direção do Senhor, a condução do Senhor, ela é poder nas nossas vidas. Ela é poder nas nossas vidas. Quando nós andamos no caminho do Senhor, sem pararmos na beira do caminho, sem deixar os obstáculos nos segurar, sem nos dizer nem para a direita nem para a esquerda, nós provamos do melhor dessa terra. Isaías, capítulo 1, ele diz assim, ele vai falando, falando, chega no final, ele diz assim, se atentamente me ouvires, comerão o melhor dessa terra. Quando nós nos encontramos no caminho, nos encaixamos no caminho, e ouvimos a palavra de Deus, nós vamos experimentar do melhor dessa terra. amém? Deus tem o melhor para você. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Deus tem o melhor, mas diga com convicção, diga como um profeta, cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. E Davi, em 2 Samuel 22, 31, ele diz, o caminho de Deus, ele é perfeito. Ele é o quê? Perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Em João 14, 6, esse caminho se apresenta para nós. João 14, 6, esse caminho é revelado para nós. Olha o que Jesus diz em João 14, 6. Eu, ninguém lê Bíblia nessa igreja? Vamos lá? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E a vida. Aleluia. Posso ouvir um brado de vitória da igreja? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ninguém. Ninguém. Nós pegamos um táxi, um Uber, de Lake Forest até Los Angeles. Um trajeto que era para durar 40 minutos, durou duas horas. Porque o trânsito é uma coisa assim, inexplicável. E a moça, a motorista do Uber, ela é... Ela era homeless. E nós viemos conversando com aquela mulher e pregando para ela. Quando ela soube que nós éramos duas pastoras, ela, então, ela não cansava de glorificar a Deus, porque ela está conhecendo o Senhor, querendo conhecer o propósito de Deus para a vida dela. E ela glorificava a Deus e falava assim, que era propósito de Deus, a gente está ali com ela e nós podemos ir respondendo vários questionamentos dela. E quando nós chegamos, oramos por ela, pregamos para ela, eu dei o meu testemunho de vida para ela, e ela ficou assim, apaixonada, quando nós chegamos lá, nós oramos por ela, mas só que quando estava chegando ao hotel, passou por um templo budista e ela disse assim, ah, um templo budista, é linda a filosofia deles. É muito linda a filosofia deles. E sabe aquela coisa assim, que emenda o assunto e não deu para falar nada para ela? Como eu peguei, pegamos o número de telefone dela, e-mail, tudo, e eu já estou me comunicando com ela, pregando para ela por text message. Isso é melhor para mim do que falar. eu já mandei imediatamente para ela. Porque a filosofia de Buda pode ser muito boa, mas não leva ninguém a Deus. Eu mandei para ela, há um só caminho que leva para Deus. e esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Porque existem filosofias hoje, e hoje, queridos, dentro da própria igreja, está escandalizado? No meio dos crentes, no meio dos remidos de Deus, se acredita num tanto de porcaria. E o que há de desvio hoje, não está escrito. Hoje você vê pastores, você ouve pessoas pregando heresias, dizendo coisas, que ao invés de levar as pessoas para o céu, está levando para o inferno. Há um só caminho, há uma só verdade, e há uma só vida. E esse caminho é Jesus. Então, o que Davi diz em 2 Samuel 22, quando ele diz assim, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é poder, ele estava falando de Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus, viva. Quando Jesus vem, e o contexto aqui era, Jesus estava falando do momento de tribulação que os discípulos iam passar, ele estava falando que ele ia para o pai, mas que ele ia preparar a casa, que lá havia muitas moradas, e que ele ia preparar. Os discípulos, um deles olha para ele e fala assim, Senhor, nos aponta o caminho, nós não sabemos, nós não conhecemos o caminho. e aí ele diz para os discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha que coisa mais linda. E ninguém vem ao pai se não através de mim. queridos, nós não vamos a Deus através de uma bela pregação. Nós não vamos a Deus se nós cantamos, porque nós cantamos bonito, porque nós levantamos as mãos. Só existe um caminho que nos leva para Deus, esse caminho é Jesus. É aquilo que nós estamos aprendendo lá na sala. É teu caráter transformado no caráter de Cristo. é estar em Cristo e Cristo em nós. Amém? Amo, amo o que Paulo diz, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Há uma só esperança. Ai, Deus. Deus começou a se revelar como eu sou. para Moisés, lá em Êxodo 3, na Sassa Ardente. E ele continuou se revelando como o eu sou. No evangelho de João, nós vemos por sete vezes, Jesus se apresenta como eu sou. Eu sou. Ele diz, eu sou o pão e a água da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse aqui, ele é três em um. caminho, verdade e vida. Nós não temos vida nele se não andarmos nele e não obedecermos a verdade que é ele. Amém? Eu fico olhando aqui para ver o que eu posso tirar do meio para não atrasar o culto. Primeira coisa que ele diz, ele diz assim, eu sou o caminho. Que caminho? Ele diz, ninguém vem ao pai se não por esse caminho, se não através de mim. ele está dizendo, eu sou o caminho da restauração, eu sou o caminho da cura, eu sou o caminho da prosperidade. Se você andar em mim e eu em você, olha o que que a palavra, o que que ele diz em João 7, João 15. Se você estiver em mim e eu estiver em você, pedireis o que quiseres e vos será dado. se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será dado. E vos será dado. Ele é o caminho da conquista. Ele é o caminho, queridos, que nos leva para a abundância de Deus, para o melhor de Deus. Ele é o caminho. A Daniela e o João acabaram de ficar noivos aqui, mas nenhum dos dois, nem ele é caminho para ela e nem ela é caminho para ele. Eles têm que se juntar os dois para andar no caminho. Eles têm que se juntar os dois para andar no caminho. Só que tem algo, um versículo que todo mundo conhece. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como eu posso andar junto com Jesus? Como eu posso andar no caminho que é Jesus se eu não estou em acordo com ele? Primeira coisa que eu tenho que fazer para estar nesse caminho é estar em acordo com o caminho. Amém? Senão, eu vou achar que eu estou andando com Jesus, mas eu não estou. Eu vou pensar que eu estou. Eu vou pensar que eu estou porque eu estou aqui tocando, eu estou cantando. Eu vou pensar que eu estou porque eu estou pregando. ou eu vou pensar que eu estou porque eu estou sendo fiel no dízimo e na oferta. Nós não podemos obedecer a palavra de Deus parcialmente. Eu sou o caminho e eu sou a verdade, diz o Senhor. Muitas vezes eu gostaria de vir para esse púlpito e pregar aquelas palavras que todo mundo gosta de ouvir. Eis aí que eu te dou uma chave de carro. Opa, peguei. Já viu esses cultos? Eis aí que essa água vai te curar. Opa, vou beber. Mas eu fui chamada para falar a verdade. Eu fui chamada para conduzir o povo de Deus no caminho. Para levar o povo de Deus a andar no caminho. Nós precisamos entrar em acordo com a palavra. o que que Jesus fala lá, Davi fala lá em Samuel? O caminho de Deus é perfeito. Então andando nesse caminho nós andamos em perfeição. E a palavra do Senhor é o que? Poder. A palavra do Senhor é provada. Então se eu quero provar a palavra de Deus e o poder de Deus eu tenho que estar nesse caminho e deixando ele aperfeiçoar a minha vida nesse caminho. Nesse caminho eu vou vir não mais atrás de mim como diz Isaías mas dentro de mim porque hoje ele habita dentro de mim. Eu vou ouvir uma voz audível dizendo este é o caminho andai por ele este é o caminho andai por ele aí eu vou andar uma milha e a voz está atrás de mim este é o caminho andai por ele eu vou andar duas milhas a voz atrás de mim este é o caminho andai por ele eu vou andar três milhas e a hora que eu começar a cansar neste caminho eu vou encontrar um oásis neste caminho eu vou encontrar refrigério a hora que tiver obstáculos no meu caminho o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida para que eu possa vencer os obstáculos vencer as barreiras e continuar no caminho continuar no caminho o caminho de Deus é perfeito quando diz que o caminho de Deus é perfeito não está dizendo que nós não vamos ter nenhum tipo de tribulação mas ele garante a vitória nesse caminho ele garante a vida nesse caminho a vida próspera e a vida abundante que somente ele pode dar então ele fala dele mesmo que ele é o que? o caminho e nesse caminho ele é a verdade ele é o verbo o verbo vivo que se fez carne habitou entre nós e hoje ele habita dentro de nós nesse caminho nós vamos conhecendo e descobrindo essa verdade sendo aperfeiçoados nessa verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 8.32 e conhecereis a verdade a verdade onde é que nós conhecemos a verdade no caminho inseridos no caminho a verdade vai se revelando a nós e nós vamos sendo libertos nós vamos tendo as nossas feridas curadas as nossas mazelas vão saindo de nós e aí ele vem e fala assim e a vida caminho verdade e vida vida que ninguém pode dar pra nós porque ele já deu a sua vida por nós vida abundante vida abundante com essa vida abundante você pode dizer assim ah mas eu não vou ter mais nenhum tipo de tribulação tem mas você tem uma garantia no mundo passais por aflição mas tem de bom ânimo eu vencei o mundo ele venceu o mundo ele vence as nossas dores ele vence as nossas fraquezas ele vence as nossas tribulações com a vida dele em nós nós temos paz mesmo no meio do caos nós temos paz ele diz eu vos dou a paz a minha paz eu vos dou então quando nós nos encaixamos nesse eu sou preste atenção esse mês todinho nós vamos estar falando sobre o que Jesus falou dele mesmo ore durante a semana ore nos grupos nos pequenos grupos para que o espírito de Deus te traga revelação de quem ele é nós precisamos crescer em revelação nós não podemos parar estagnados num lugar tivemos um nível de revelação até aqui a partir daqui nós precisamos crescer em revelação em profundidade amém queridos a vida de Deus em nós ela tem que ser viva viva e um vivo ele se alimenta amém um vivo ele ele busca recursos para viver mais ainda e a vida espiritual nossa tem que ser alimentada e nós temos que começar a buscar recursos para viver mais ainda como que nós fazemos isso conhecendo o Senhor dia após dia em oséias ele diz assim conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor conheçamos e prossegamos esse prosseguir em conhecer seu Senhor vai nos trazendo revelação e profundidade nele e aí você vai tendo experiências com ele e aquilo que ontem te afligia hoje já não te aflige mais aquilo que ontem era um problemão pra você hoje quando você vê ele você fala assim com meu Deus eu salto muralhas com meu Deus eu desbarato exércitos porque o meu Deus faz os meus braços tão forte que eu vou vergar um arco de bronze eu estou no caminho e nesse caminho quem vence as minhas guerras é o Senhor nesse caminho quem vence as minhas batalhas e as suas batalhas é ele ele vence qualquer batalha pode ser de pecado de medo de aflição de angústia de pobreza ele vence as nossas batalhas uma hora você vai ter vitória amém queridos nesse caminho você vai encontrar vitória não importa se você pode levantar e falar pastora mas a senhora não sabe o que eu estou passando não tem problema ele sabe e ele vai te dar vitória vai te dar vitória porque você está no caminho a verdade dele vai se revelar e nesse caminho você vai encontrar a vitória de Deus nesse caminho você vai ver a vida a vida eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou a ressurreição e a vida a ressurreição e a vida hoje quando eu levantei pela manhã a minha oração por essa palavra e pela igreja foi Senhor que em nós tudo aquilo que morreu tudo aquilo que está apagado venha ressurgir venha ressurgir porque o Senhor é ressurreição e vida que venha ressurgir os sonhos que venha ressurgir a esperança que venha ressurgir ele é manancial de vida ele é manancial de vida amém amados fica de pé viu que eu não atrasei muito o caminho de Deus ele é o que? perfeito olha ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida quando o diabo que é mentiroso que a Bíblia diz que ele é mentiroso e homicida desde o princípio o contrário de Jesus que é a verdade quando ele vier falar pra você olha você não pode olha você não consegue quando ele vier dizer pra você você não é capaz olha você não vai ter vitória nesse caminho eu quero dizer algo pra você abra sua boca de profeta e diga em alto e bom tom eu estou no caminho na verdade e eu tenho vida olha o texto que eu li pra vocês em Deuteronômio quem anotou? olha o que Deus fala lá atrás pro seu povo ele diz assim por isso tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor o seu Deus ordenou a vocês não se desviem nem pra direita e nem para a esquerda andem sempre pelo caminho que o Senhor o seu Deus ordenou a vocês para que tenham vida para que tenham vida tem uma promessa de Deus pra aqueles que estão no caminho você foi chamado pra estar no caminho você foi separado pra estar no caminho você foi chamado pra viver a verdade de Deus e a verdade de Deus é que você é filho você é escolhido você é ungido a verdade de Deus é Deus dizendo pra você não tema porque eu sou contigo eu te ajudo eu te fortaleço eu te sustento com a minha destra fiel essa é a verdade de Deus pra sua vida essa é a verdade de Deus pra sua vida a verdade de Deus pra sua vida é eu nunca te deixarei e eu nunca te desampararei essa é a verdade de Deus pra tua vida a verdade de Deus pra tua vida é você não trabalhará de balde e não terá filhos para a perdição mas os teus filhos serão ensinados do Senhor é promessa de Deus a promessa de Deus pra você o caminho e a verdade de Deus pra você e pra mim é o que vale o diabo é especialista em mentir e lançar setas em trazer falácia na mente do povo mas quem habita em você é a verdade é a verdade ele é a verdade ele é a vida ele é a verdade ele é a vida ele é o caminho 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 Amém.